Salve pessoal aqui é Rafa Barreiro seu preparador vocal esse é o canto do zero um canal de canto e técnica vocal se você ainda não é inscrito no canal se inscreva para não perder nenhuma das notificações dos vídeos que eu posto aqui no YouTube tá legal vamos fazer mais uma análise da cantora sul-coreana a So Young me pediram bastante essa música You Raise Me Up essa música foi lançada originalmente em 2002 foi regravada mais de 125 vezes e muita gente regravou muita gente famosa gravou uma das versões mais legais que eu acho que é tão linda que é a versão do Josh Groban vamos ver agora na voz da So Young essa cantora fantástica que a gente gosta muito aqui no canal bora lá e vamos lá fazer essa análise da So Young e vamos lá e vamos lá Amém. Que bonito arranjo, introdução linda com a flauta e o vocalize dela bem suave, a voz de cabeça bem suave. Vamos ouvir. Amém. Que lindo, tudo isso que ela está fazendo é voz de peito, por mais que a voz dela pareça estar muito aguda, não é, porque ela tem uma voz de peito leve, por ser uma soprano muito aguda. Tudo isso que você ouviu, esse grupo de notas que ela cantou, estão na voz do peito. Ela está fazendo muito suave a emissão e muito soprada. Ela ainda não subiu para a voz de cabeça. Indo para a voz mista. Que que você não quer, não é, não é, não é, não é? Seja que eu sou forte, quando eu estou em sua mão. Seja que eu sou de pés, quando eu estou em sua escada. Você me levantou para mais do que eu posso. Oh! 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 Yeah! Yeah! Woo! Oh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O MAIOR VOLUME DO MUNDO NESSA REGION NÃO, NÃO É ISSO ELLA É UMA CANTORA LEVE É UMA CANTORA EXTREMAMENTE SOFT MAS QUE CANTA COM A VOZ MISTA MUITO CHEIA E QUE TRABALHA NESSA REGION MESMO COM ESSA LEVEZA QUE ELA TEM CARACTERÍSTICA NA VOZ DELA ELA CONSEGUE FAZER DINÂMICAS MUITO INCRÍVEIS DO SUAVE PARO MÉDIO PARO AGUDO E PARO FORTE NO AGUDO FORTE FORTÍSSIMO ESSO É MUITO INTERESSANTE MAS O QUE ME CHAMA A TENÇÃO SÃO OS ARRANJOS FEITOS PARA VOZ DELA JÁ FIZ VÁRIAS ANÁLISES AQUI E VI QUE TUDO É MUITO BEM PENSADO PARA VOZ DA SOU YANG ELA CONSEGUE PERFORMAR MUITO BEM A MÚSICA TEM COMEÇO MEIO E FIM ACHEI ATÉ QUE NO FINAL QUE ELA NÃO FOSSE SUBIR TANTO MAS ELA FEZ UMA SURPRESA AQUI PRA MIM PORQUE EU NÃO ESPERAVA QUE ELA SUBISSE TÃO ALTO ASSIM SE VOCÊ TAMBÉM GOSTA DA SOU YANG COLOCA AQUI O QUE CÊ ACHA AQUI NOS COMENTÁRIOS TÁ BOM PODE ME MANDAR MAIS CANTORES PARA PODER ANALISAR Se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal ajude o canal a crescer e a gente se vê lá na próxima análise valeu tchau tchau